Encerrada aí as discussões do tema livre, passamos à ordem do dia. Temos aqui na ordem do dia o parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar concluiu seus trabalhos, tendo protocolado seu parecer em 30 de abril de 2014, opinando em seu parecer pelo arquivamento da denúncia formulada pelo município José Carlos Sintra Almeida, quanto o vereador Evanilson Martins. Conforme prevê o artigo 396, inciso 8, da linha F do Regimento Interno, aplicado por analogia ao artigo 354, a espécie aqui tratada, referido, o referido parecer deverá ser apreciado pelo plenário deste legislativo. Sendo assim, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. O parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar Trata o presente expediente da denúncia, apresentada pelo município José Carlos Sintra de Almeida, contra ato em tese praticado pelo vereador Evanilson Martins, que supostamente teria sido filmado extorquindo um dos seus assessores, segundo as imagens constantes do CD anexo. Já no âmbito do Poder Legislativo, foi instaurada a presente comissão para apuração dos fatos, sendo o vereador denunciado, membro da referida comissão, o que redunda em seu impedimento. Foi determinado que é o líder do Partido Solidariedade, ao qual mesmo pertence, para que, na forma do disposto no artigo 113 do Regimento Interno, indicasse membro substituto. Nesse diapasão, o líder do Partido Solidariedade indicou o vereador Valmir Batista Damas, como membro substituto ao vereador Evanilson Martins, junto à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Os autos transitaram pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que, a seu turno, emitiu parecer propondo a notificação do vereador Evanilson Martins em homenagem aos princípios de ampla defesa e contraditório, apresentasse justificativas para rebater os argumentos do cidadão José Carlos Sinta de Almeida. Em sua defesa, o vereador Evanilson Martins alega que, em síntese, que em 24 de julho de 2013, o veículo Fiat Uno de sua propriedade, de placas DWC-9120, conduzido pelo ex-assessor Erivelto da Silva Carvalho, foi arremessado de forma estranha, em razão de sua posição, em um terreno localizado na rua Equador, no bairro Jardim São Luís, e que, ao tomar conhecimento do acidente, compareceu ao local e acionou a defesa civil para a retirada do veículo, o que se procedeu conforme vídeo. Assim, entendeu o vereador Evanilson Martins que o ex-assessor Erivelto deveria arcar com os danos ocorridos no veículo, ainda que não tivesse a intenção de produzi-los, ficando acordado por iniciativa do próprio Erivelto, que no mês seguinte faria o reembolso. Dessa forma, em razão da cobrança proferida pelo representado, Erivelto, por autêntica prática criminosa, fez gravar o momento em que entregava ao representado certa quantia em dinheiro, fazendo o que seria em razão da divisão de salário, o qual nunca existiu, uma vez que se tratava unicamente dos valores decorrentes do acordo realizado entre as partes, para pagamento dos danos causados ao veículo, pois caso existisse, teria delatado tal situação antes mesmo o que não fez. Tanto é verdade que a entrevista dada pelo ex-assessor ao jornalista Romeu Piccoli da rede Record Televisão, o mesmo afirma, categoricamente, que o vídeo foi gravado em maio de 2013, e ficou por seis meses supostamente dividindo seu salário com o vereador. Alega ainda que são nítidas as imagens, a intenção maquiavélica de Erivelto, quando da gravação que realizou, a qual se deu anteriormente a essa que ora se junta, onde fala claramente que a intenção era beneficiar a si e seu irmão. E não é só, ao ser indagado por Nilson Cadeirante, personagem da conversa, se algum dia teria solicitado parte ou divisão de seu salário, respondendo Erivelto categoricamente que não. Ora, nobres e membros desta comissão, são cristalinos os fatos trazidos no vídeo que originou a representação, não se sucederam conforme expostos pela imprensa, ficando evidente que não passaram de meios escusos com a intenção de beneficiar a si e a terceiros politicamente. Pugnando, assim, o nobre vereador pelo arquivamento de plano do procedimento em tela. Este é o relatório. O tema é complexo, tem tratamento constitucional, portanto, passa as barreiras da legislação municipal aplicável à espécie. Ora, nobres e culto-presidente, essa comissão, ao analisar os vídeos juntados aos autos por ambas as partes, concluir que, em ambos os vídeos, o senhor Erivelto da Silva Carvalho entrou em várias contradições, ao ponto que, em conversa com o vereador Ivanilso Martins, chegou a afirmar, categoricamente, que não dividia seu salário com o mesmo. A seguir, passamos a descrever um trecho da conversa para a licitação do plenário. Vereador Ivanilso Martins, eu já pedi para você dividir o seu salário? Erivelto, não. Ora, ínclito-presidente, a verdade dos fatos veio à luz, pois a afirmação do ex-assessor vale mais que mil palavras e contradiz o vídeo gravado por ele e apresentado pelo senhor José Carlos Cinta de Almeida para embasar a denúncia, pois o mesmo afirma que não dividia salário com o vereador. Ademais, conforme mencionado acima, estamos tratando de um tema complexo, tanto é verdade que o culto-representante do Ministério Público de Bariori e São Paulo instaurou o inquérito civil para apuração e elucidação do caso em tela, para eventual improbidade administrativa. Logo, seria prudente e eficaz que, para a punição e ou cassação do mandato do vereador Evanilso Martins, seria de suma importância a conclusão do respectivo inquérito civil junto ao Poder Judiciário, como objetivo de não haver decisão conflitante e injusta. Não há como se admitir, sob qualquer ângulo, que se possa analisar, sob pena de encontrário, laurear-se a punidade e a certeza de que a improbidade está latente. Vês que os vídeos falam por si só, de sorte que esta comissão encontrou várias contradições entre as afirmações do senhor Erivelto. Longe de qualquer ilação própria, tal assertiva encontra ressonância nas hastes do próprio Ministério Público. Assim, por mais esforço que se possa imaginar, por mais benéfica fosse outra interpretação para secundar e referendar o vereador, ora denunciado, não há como julgar favorável a denúncia, pois há muitas contradições entre as gravações contidas aos autos. Ante ao exposto, o parecer é pelo arquivamento da denúncia e observando-se o disposto no artigo 373, incisos 4º e 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, propon as deliberações necessárias e conclusão do expediente pelos colegiados, para após ser submetido ao crivo do douto e soberano plenário, a ser realizado na primeira sessão ordinária após o respectivo protocolo. Nesse ao parecer, Santana de Parnaíba, 28 de abril de 2014, Amâncio Raimundo de Souza Neto, vereador PSDB, presidente, Aguinaldo Benítez Moreno, vereador DEM, vice-presidente, e Valmir Batista Damas, vereador Solidariedade, membro. Após a leitura do parecer, eu consulto o vereador relator alemão da banca se quer fazer uso da palavra. Dispensado o vereador, eu consulto se algum outro vereador quer fazer uso da palavra. São Jorge, vereador Ângelo da Silva. Terá 15 minutos, vereador. Pelo artigo 396, do inciso décimo. Boa tarde a todos, mais uma vez, os presentes, autoridades, vereadores, que nos assistem pela TV Câmara, TV Alphaville, as pessoas que chegaram há pouco, cumprimentar aqui o relator, o relator, o acusado. gostaria de dizer o seguinte, recebi o parecer da Comissão de Ética, li, recebi o documento, senhor vereador Nilson, li, assisti o DVD que a V. Exª me entregou, quero aqui deixar claro, não tenho nada contra a V. Exª, vereador Nilson, faça o voto que a V. Exª consiga provar a sua inocência, e eu dizer o seguinte, para eu chegar aqui como vereador, eu trabalhei 20 anos na minha vida, 20 anos de caminhada, de luta, na minha infância, comecei a trabalhar na barraca da feira, fui vendedor, camelô, ambulante, e cheguei a pedir comida, porque faltou na minha casa. Então, como eu estou aqui hoje representando uma parcela da população da cidade, talvez toda a cidade, porque o vereador é vereador da cidade, tive 1.366 votos, empatando com o meu companheiro aqui, vereador Vicentão, ficamos ali lado a lado. Então, eu preciso fazer jus aos meus votos. E fazer jus ao meu voto e à minha população não é dizer que eu sou contra o vereador Nilson, pelo contrário, eu acredito que ele deve se organizar com seus advogados, até porque tem um inquérito civil aberto no Ministério Público, ele deve se organizar com seus advogados, com a sua assessoria jurídica, batalhar para provar sua inocência. Existem duas possibilidades, a verdade ou a mentira. Um lado, que é o lado do vereador, vai falar que não houve, o lado do acusante vai falar que houve. E aí nós, vereadores aqui, ficamos na sinuca de bico. Eu vou votar contra o arquivamento. Vou votar contra o arquivamento. Esclarecendo o motivo do meu voto, Sr. Presidente, regimentalmente, conforme a V. Exª falou, eu acho que precisa ficar claro isso. Porque, a partir de hoje, se o vereador for inocentado, a Câmara tem que se retratar depois. Se o vereador for condenado, a Câmara tem que se manifestar depois. Então, ficou essa situação. Então, no intuito de que, se não for arquivado, o processo der continuidade, o vereador teria mais tempo para se defender, no eventual CI. Teria mais tempo de provar que é inocente, faço voto, que o vereador seja inocente, quero crer, que o vereador seja inocente. Vou votar contra o arquivamento. Não sou contra o vereador, não sou contra o denunciante, eu sou a favor da população, que foi quem me elegeu aqui. E a população que me colocou aqui me cobra isso. Além da população me cobrar isso, tenho os meus princípios. Então, na dúvida, é melhor não arquivar. Investiga um pouco mais, esclarece, ouve mais pessoas, testemunhas, junta mais prova, para que lá na frente, se realmente for verdade o que o vereador falou, que ele seja inocentado. Para finalizar a minha discussão, Sr. Presidente, gostaria de dizer, Sr. Vereador, Evanilson, não tenho nada contra a Vossa Excelência. Sempre respeitei a Vossa Excelência, desde o primeiro dia que chegamos a essa casa, até porque somos vereadores novos. Quero dizer que o que está naquela filmagem, independente se é mentira ou verdade, nunca pratiquei, nunca praticarei, até porque não preciso disso. Graças a Deus. Quero dizer, o senhor, Sr. Vereador, o senhor vai ter, abaixo de Deus, o senhor vai ter possibilidade de provar a sua inocência. Mas, infelizmente, eu estou impossibilitado de votar a favor do arquivamento. Para finalizar, gostaria de agradecer, respeito o posicionamento do relator, da comissão, mas, infelizmente, não tem como eu votar a favor do arquivamento. Eu voto contra o arquivamento do processo. Com a palavra o vereador Aguinaldo Moreno, que terá 15 minutos, também, por força regimental. Caro presidente, caros senhores vereadores, às vezes, na vida, nós temos que fazer o mais difícil, não o mais fácil. O mais fácil é fácil. Mas, eu queria dizer que eu acho, presidente, que a condução foi mal feita. No que sentido, presidente? A comissão de ética, composta pelo vereador Amante, vereador Alemão e eu, ela julga o vereador, o vereador, mas eu não posso convocar ninguém. Eu não posso convocar quem denunciou, eu não posso convocar isso ou aquilo. Não pode. Não olhe para mim, não, que não pode. Quem pode convocar é uma CI, uma comissão especial de inquérito. E não foi feita uma comissão especial de inquérito. Eu tenho que julgar alguém que só ele pode me falar. Eu não posso convocar, agora posso convidar. Convidar, eu não tenho poder de polícia. Uma CI nessa Câmara tem poder de polícia. Uma CI aqui, alguém vem aqui em mente, a gente manda prender a pessoa. uma comissão de ética. O que é ética? Não perguntei para o senhor. E se o senhor responder de novo, eu vou pedir para o presidente dizer ao senhor. Não perguntei para o senhor se elege o vereador e vem no meu lugar. E por favor, de novo não, presidente. Eu quero pedir para a plateia que não se manifeste, por favor. Se tem ética, eu tenho muito, vereador. Muito, vereador. Tenho 30 anos de mandato, eu tenho ética. mas eu não posso julgar ninguém e não posso tirar a primeira pedra sem ter ouvido do outro lado. Não sou a presidente da comissão, que é uma vereadora amante que eu respeito muito, que se tem que julgar aqui tem que ser feito uma CPI, uma CI. A comissão de ética é para discussão de dois vereadores. Dois vereadores, como aconteceu aqui, e a ética puxou a orelha. dois vereadores discutem e a ética entra na... Agora, um vereador e alguém do público, um vereador e alguém de fora, desculpa, como que eu julgo? Sem ouvir. Ética é quando dois vereadores brigam. Quando dois vereadores, que já aconteceu várias vezes aqui na casa, discutiram e ofenderam um outro. Isso é ética. Essa comissão que está instalada na casa, chama comissão de ética, ela julga, essa comissão de ética julga os vereadores entre os vereadores. Eu não julgo o vereador contra uma pessoa. É muito mais fácil vir aqui e incriminar o Nilson. Não faz parte, nem faço parte da base do governo. Você quer mais fácil vir aqui? Vamos votar de acordo com o partidário. Quer julgar o Nilson de verdade? Está sendo julgado lá. Político. Quer julgar o Nilson de verdade? sem mascarar que é a Câmara? Monta uma CI. Porque os senhores mascararam também a Câmara. Vamos passar para a ética. Já está formada mesmo? Problema do Nilson, do alemão, do Aguinaldo. quer resolver? Monta uma CPI. Poder de polícia. Traz todo mundo? Sem CI? Ética sem poder? Que poder tem a comissão de ética? Vocês já leram o regimento interno da Câmara Municipal? Não tem poder nenhum. E os senhores vereadores aqui fica fácil. passou para o meu amigo pelo mandato, o Amâncio. Mas eu não venho deixar de falar aqui. Como eu liguei para várias pessoas hoje, que são meus amigos, e que entendo, entendo a cobrança. Sou vereador que gosta de ser cobrado. Sou polêmico. Gosto de encrenca. Não estaria sentado aqui. Vereador que não quer polêmica, fica em casa. Não sai candidato. Vereador que não enfrenta a população, não sai candidato. eu enfrento a população e discuto sim ou não. É o meu direito votar a favor ou contra. Eu não ganhei aqui na Câmara para votar puxação do saco do prefeito. E também não ganhei para ser contra o prefeito. Eu ganhei para votar de acordo com a minha consciência. E a minha consciência hoje diz o seguinte, a comissão de ética não tem nenhum tipo de estrutura para julgar. Se tem alguém para julgar aqui, se tem uma comissão especial de inquérito, como hoje, e vou agradecer aos vereadores, tinha um julgado aqui hoje. Julgado que o senhor convidou para me sentar aqui. Ele é inocente até que, para o meu contrário. Falei para os vereadores, por favor, hoje não é dia. Ele está sendo julgado por uma comissão de ética. Não, uma comissão de inquérito. Pode ser inocente, presidente. Mas ele não era o dia de estar aqui hoje. Não fui eu que convidei. O Ronaldo Santos pediu e ele subiu. Sim, foi perfeitamente. Ronaldo Santos. E eu pedi para o vereador, hoje não é dia dele estar aqui. Porque ele está sendo julgado por uma comissão especial de inquérito. Essa é poderosa. Essa é sim. Essa é sim. Então, gente, vocês me perdoam, mas eu tenho que fazer o que manda regimento interno, o que manda a legislação, o que manda a organização. Eu não posso. Eu não posso julgar ninguém. Ninguém. Sem ouvir o outro lado. E o outro lado eu não pude convocar. Por isso, só por isso. Talvez o Nilson tenha 100% de razão contra ele. 100%. Que ele executou isso, que ele fez isso, que ele está errado. Não posso julgar ele. Não posso julgar alguém que eu não posso ouvir o outro lado. E vocês podem me julgar. Podem me vaiar. Depois, pode estar fora, pode fazer o que quiser. Pode pôr no Facebook mais tarde, como você vai colocar. Aguinaldo Moreno. Pode pôr onde quiser. Até no raio que parta. Mas eu tenho que ser justo comigo. E não com o Nilson. E olha, senhores, é fácil atirar a primeira pedra. Os senhores são todos santos aqui, né? Todo mundo aqui é maravilhoso. E eu não estou dizendo que o Nilson não deve. Eu não tive condição de analisar. Eu tive duas citas na mão. Uma, que diz que ele estava lá tomando dinheiro do assessor. Está claro para mim. E o Nilson? Está claro. A outra, está claro também que o assessor disse o seguinte. O senhor dividiu o dinheiro comigo? Não. Se é uma CI, se é uma CI, presidente, alguém sai preso daqui. Porque alguém está mentindo. Se é uma comissão de ética, todo mundo está rindo de mim. Não tem poder nenhum. É ética. O que eu estava explicando para você? É ética é isso. Outro dia, alguns erradores aqui extrapolaram. Porque tem dia, gente, que nós estamos nervosos. Estamos sendo humanos aqui em cima. a gente ultrapassa, né, Marcos? É, a gente ultrapassa às vezes umas coisas, não é vontade às vezes, mas o íntimo estoura. Aí a ética está aqui. A ética tem que resolver isso. Vocês podem reparar, alguns dos senhores vêm aqui para a torcida, torcida para ver os erradores brigarem. Quando a gente não briga, quando não tem tribuna, você fala assim, nossa, que sessão. Xoxa. A minha filha, quando vem aqui, fala assim, ô pai, sem tribuna não dá, né, pai? Porque a população vem para a torcida. E quando o senador se pega aqui, os senhores adoram. Adoram. Quando nós não se pegamos, não foi boa a sessão. Mas, gente, eu não tenho que pedir desculpas para ninguém. Não tenho. Porque eu estou aqui defendendo o que eu acho. Se essa Câmara for séria, está aqui, o desafio. Só tem um jeito de saber se o Nilson fez ou não fez. Sei. Se não, eu não tenho como julgar. O meu voto é por arquivamento. É por arquivamento porque não tenho condição de prender ou soltar alguém. Agora, Aguinaldo, estou bom para ser aí. Não depende de mim. E assim mais, ainda, a CI não é eu quero ser presidente e pega umas bolinhas ali, joga para cima e sorteia. Isso é CI. Então, senhores todos aí que estão aí, que são ligados a um vereador, não deixe o vereador levar os senhores no bico hoje. se ele quer uma solução, devia ter proposto o certo. Está aí. Fique com Deus. em esclarecimento, só que o Aguinaldo acabou de proferir, o vereador Aguinaldo, um vereador experiente, um vereador que já passou por outras comissões de ética, por até cassação de vereadores nessa casa. O que esta presidência acatou em mandar para a comissão de ética foi pura e simplesmente um parecer da procuradoria jurídica desta casa. eu não acordei de manhã na minha casa e saí de lá e falei, olha, hoje nós vamos abrir a comissão. Aconteceu o fato e aí eu chamei o procurador jurídico da casa que tem experiência, larga experiência nesta casa com o procurador que é o doutor Celso que está aqui há mais de 20 anos. E ele disse, presidente, o início de tudo é a comissão de ética. Dali é que se pode chegar a uma comissão especial de inquérito e ir a plenário. Então, o que nós fizemos, meu querido vereador Aguinaldo e as pessoas que me veem neste momento, não foi porque eu quis, foi porque o meu procurador, a minha assessoria jurídica que é composta pelo doutor Clésio, pelo doutor Celso, fizeram esta colocação. E assim foi feito. E a comissão de inquérito, de ética, ela tem as suas limitações, como disse o Aguinaldo. Eu entendo. Eu só disse isso, Aguinaldo, porque senão fica parecendo que o presidente da Câmara conduziu de uma maneira errônea. mas não, ela apenas, eu apenas quis fazer a coisa certa. E fazendo a coisa certa, foi começando pela comissão de ética da casa, ouvindo a minha assessoria jurídica. Quando eu for falar, eu dou uma parte para você. Eu vou pedir para o vereador que já pediu a palavra a falar, que é o vereador doutor Rogério, que terá também 15 minutos. Depois, no meu tempo, eu agora só quis esclarecer o que o senhor falou, porque senão fica o dito, pelo não dito, fica ruim, até para a presidência. Mas tudo bem, eu vou abrir a sessão. Presidente, dá um minuto para que você passe. E Vossa Excelência tem toda a razão. E eu também entendia, falei até a coisa jurídica, que a comissão de ética podia mandar para a comissão especial. Não podemos. Nós temos três coisas para fazer. Arquiva-se uma punição, não sei como chama, ou suspensão de 30 dias. Censura, né? Censura. Então, nós temos três coisas. É nossa obrigação. Ou arquiva, ou dá uma censura para ele não falar, ou suspende por 30 dias. A comissão de ética, eu também achei, por exemplo, com Vossa Excelência, eu também tiro o chapéu. Eu também achei que a comissão de ética poderia encaminhar uma, posso sair, não pode. Só pode fazer três coisas. Arquiva, censura para não falar e 30 dias de punição. Não tem. Era isso para colocar, para você ver que é uma comissão de ética da Câmara. Tanto é que tem vereador que não fala ultimamente. Está censurado. nem ele sabe. Mas é isso, presidente. Obrigado. Mentira, eu não tenho nenhum vereador censurado, não. Com a palavra, após esclarecimentos desta presidência, com a palavra o vereador doutor Rogério, que terá 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde novamente a todos, a todos que nos assistem, pela TV Alphaville, pela internet, ao público aqui presente, às autoridades. Bem, senhores, eu, algumas pessoas já sabem, mas algumas não sabem, então eu pretendo esclarecer. Eu já participei nesta Casa de Leis, de uma comissão processante, uma CI, e, na época, eu era o denunciante desta CI, que culminou, com a cassação de mandato de um vereador por compra de votos aqui nesta casa. Então, acredito que eu sei um pouquinho do que está acontecendo aqui. Eu recebi a defesa do vereador ontem, às 17 horas, eu estava, antes disso, em uma reunião com um nobre colega aqui, e nós só chegamos aqui depois das 17. Então, eu peguei essa defesa, porque eu acho que essa defesa deveria ter chego antes, para que nós pudéssemos ter mais tempo para analisar. Mas, enfim, chegou nesse horário, eu levei para a minha casa e, hoje, até o meio-dia, eu estava preparando um relatório do que eu achei de interessante nesta defesa. Até porque, me baseio na defesa, por quê? Porque eu não tive acesso ao processo, infelizmente. Então, algumas informações eu colhi também com o funcionário, que eu chamei ao meu gabinete para que me esclarecessem algumas coisas. Então, o que consta aí é uma denúncia da TV Record, que foi vinculada na TV Record, de uma suposta divisão de salário entre o vereador e o seu funcionário. Como bem disse o vereador Agnaldo aqui, eu acredito que, essas são as palavras dele, e também é a minha opinião, a comissão de ética, formada pelo Amâncio, pelo Agnaldo e pelo Alemão, não instruiu direito esse processo. Com todo o respeito que eu devo aos senhores, eu acredito que foi muito mal instruída, como disse também o Agnaldo, talvez até pela pouca força que tem aí a comissão, mas, diante também do que disse o vereador Agnaldo Moreno, nós já somos dois votos, Agnaldo, o meu e o seu, para a abertura da CI nesta casa. aceitem mais força realmente, porque ela tem poder de polícia, ela pode intimar, ela pode convocar, ela pode acariar os acusados, o acusado e o acusador. Eu também identifiquei aqui nesta defesa do vereador, alguns pontos que eu considero falhos pela comissão, foi o que eu disse a ele. Eu não tenho nada contra o vereador Nilson Cadeirante, nós já tivemos embates aqui nessa casa, embates democráticos, e não seria por isso que eu votaria para a cassação do mandato dele, até porque nós temos provas aqui, e também temos a defesa do vereador. Então, não seria por isso, eu acho que a comissão de ética teria que ter feito um trabalho melhor, teria que ter instruído isso melhor, mas, até por essas dificuldades que o vereador Agnaldo Moreno apresentou, eu acredito que o trabalho realmente saiu aquém do que deveria. Então, assim, já tenho a minha assinatura, Agnaldo, e acredito que a sua, como você mesmo bem disse aqui, para que nós, ah, do vereador Ângelo também, para que nós pudéssemos abrir essa CI, né, até para dar mais chances de defesa ao vereador, né, e para que nós pudéssemos trazer todos os envolvidos nessa questão. Uma parte, senhor vereador. Um minuto só, vereador, só um minuto. então, nós precisamos, nós precisamos ser ouvido também, porque foi envolvido aqui um automóvel na história, e nós precisamos ouvir também, quem consertou esse carro, para vir aqui esclarecer, quem pagou, como foi pago, né, porque há uma divergência aí. Então, na minha conclusão, vereador, eu vou, eu vou te dar uma parte no final, tá? Na minha conclusão aqui, eu até emiti um documento, porque talvez, né, como foi muito pouco tempo, eu emiti um documento, entreguei para várias pessoas, quem tiver interessado também, depois eu vou publicar no meu site, e que também, né, o meu posicionamento, é de contrariedade, ao arquivamento, do processo. E, gostaria de contar, com mais, dois vereadores, né, já que temos três, três assinaturas já, para que pudéssemos abrir essa CI. Seria isso, viu, senhor presidente? E agora, a parte do vereador. Desculpa, atrapalhar o pronunciamento de vossa excelência, vereador doutor Rogério, eu gostaria de deixar claro que, eu também me comprometo a assinar, é, para que seja aberto a CI, não para crucificar o Nilson, pelo contrário, para dar oportunidade, para as duas partes se manifestar, e que seja esclarecida a verdade, se ele foi inocentado, que Deus abençoe, se for culpado, que Deus abençoe, acho que tem que ser justo. Então, eu assino com vossa excelência, para que seja aberto a CI. algum outro vereador? Terminou, doutor Rogério? Sim. Com a palavra, o vereador Abansio Neto, que terá 15 minutos, para expor as suas ideias, inclusive, como presidente da comissão, de ética. Meu boa tarde a todos. Não vou levar todo esse tempo, não, presidente. O que eu quero dizer aqui, é que a comissão, é baseado no que a gente tinha, e nas nossas limitações, nós optamos pelo arquivamento. Mas o plenário aqui, é livre e soberano. O plenário vai votar, optando por arquivar ou não. Cada um é livre, faz por seu voto. Eu, assim como os membros da comissão, isso não foi uma decisão minha, nem do Agnaldo, nem do alemão. Nós, juntamente, conversamos, e chegamos, baseado no que a gente tinha em mãos, decidir pelo arquivamento. Mas, como já disse, o plenário vai votar, e vai dizer se vai ou não. Até porque, esse processo, como já bem disse o vereador Agnaldo, ele está no Ministério Público, o promotor está analisando, e cabe ele julgar, porque lá eles já devem ter intimado o denunciante, o acusado, o rapaz que supostamente, disse que teve o salário dividido. E aí sim, a gente, é livre para pedir, para abrir a CI, ou não. Como vamos falar agora, vamos abrir, a gente faz aqui, vamos abrir a CI, está aqui julgando, o MP também está. como fica isso? Então, acho que cautela, não faz nó a ninguém. Eu quero dizer que, a gente decidiu, em três pessoas, pelo arquivamento, meu voto vai ser desse sentido, e cada um é livre, para proferir o seu voto. Boa tarde, era isso. Consulto o plenário, se algum outro vereador, quer fazer uso da palavra. Não havendo manifestação, eu consulto o Nilson Cadeirante, se quer fazer uso da palavra, Nilson. Não havendo, então, mais manifestação, do plenário, encerrada todas as discussões, encerrada as discussões, passaremos, então, a votação do parecer da comissão de ética. Os vereadores que forem favoráveis a que se arquive, a que se arquive o parecer, devem votar sim. Os que forem contrário ao arquivamento, devem votar não. Eu quero abrir aqui um outro parênteses, que neste processo, pelo artigo 25 do Regimento Interno, a presidência não vota. é isso, doutor Celso? Então, está em votação os vereadores favoráveis ao arquivamento do processo, o voto é sim. Os contrários, o voto é não, o vereador Nilson está impedido de votar. E esta presidência também. então, por dois, quatro, cinco, seis, sete, oito votos, o parecer está arquivado pelo plenário da casa. e cinco votos pelo não arquivamento. E assim, após estas discussões e estes esclarecimentos, a sessão está encerrada e até a próxima, se Deus quiser. desculperácilו e a sessão está doce. Obrigado.